No centro de Porto Alegre, manifestantes pediram justiça para Marielle. A reportagem é de Guilherme Oliveira. É muito importante que nós, mulheres trabalhadoras, mulheres negras trabalhadoras, nós estejamos aqui somando nesse dia de profunda indignação. É um ano da morte de Marielle, do assassinato de Marielle Anderson, e até agora não sabemos quem foram os mandantes e quais foram as motivações políticas. Esse é um momento muito importante de mobilização, não só no Brasil, mas no mundo, numa semana onde prenderam os suspeitos da morte. E agora, nesse dia que completa um ano da morte de Marielle, a pergunta que não quer calar é quem mandou matar. A Marielle é um símbolo para nós, porque a impunidade em relação ao caso da Marielle, é impunidade em relação a todos os casos de mulheres, mulheres negras, periféricas, que não são resolvidos, que não são solucionados. E a Marielle foi calada porque era uma mulher que metia o dedo na ferida. Então a gente considera a Marielle como um símbolo de uma voz que foi calada. Só que a voz dela vai se propagar através das vozes das outras mulheres que estão aqui, chamando justiça. Então o que acontece lá no Rio de Janeiro, certamente, infelizmente, também acontece aqui nas nossas periferias de Porto Alegre e da região metropolitana. E nós não podemos ficar apáticos com um caso grave como foi o de Marielle. Então por isso que estamos em todos os lugares, e não só aqui no nosso país, mas internacionalmente, apresentando uma denúncia internacional sobre a justiça que queremos parar com o caso de Marielle Franco. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.